Olá, queridos e queridas, estamos aqui para mais um vídeo, mais um review aqui do canal Tudo Mais Pouco. Galera, eu vou estar mostrando para vocês o tênis que eu comprei do Netshoes. Eu paguei um preço muito bom mesmo, um preço excelente nesse tênis aqui da Mizuno, que é uma marca aí de qualidade e referência em tênis, né, em calçados. Então, galera, eu vou estar mostrando para vocês o produto comprado, foi um produto para o meu noivo, é o Mizuno Brave 6, é um tênis, né, de academia, caminhada, masculino, a cor no chumbo e a número ação que eu comprei foi 41. E, galera, ele já até utilizou já, coloquei na caixa aqui só para vocês verem mesmo. E ele utilizou, e eu fiz esse vídeo aqui depois dessa utilização para estar falando o que ele achou, né, sobre esse produto. Galera, primeiramente, é um tênis aí muito bonito. O relato dele foi que esse tênis é bastante confortável, mesmo sendo mais alto. Então, aí, excelente para caminhadas, né, para corrida também. É um tênis tênis bem confortável. Ele tem essa parte aqui de trás dele, né, no tênis leve, mas também não é aquele tênis pesado. A questão da flexibilidade dele, né, para você ver a qualidade do material. O interessante também, aqui, você pode ver que ele tem essa costura e essa proteção aqui na frente. Alguns tênis não tem, ou seja, faz que essa telinha aqui estrague mais fácil, né, rasgue mais fácil. Aqui não, aqui ele tem essa proteção, onde ele é costurado. Ele é um tênis, como eu disse, muito bonito em relação, né, em questão de estética, além de qualidade mesmo de produto. Aqui você vê também que ele é costurado, o cadarço dele também. Aqui a língua do tênis, né, no seu lado, como eu disse, é para vocês. Aqui ele por dentro. Numeração, galera, 41, calça 41 mesmo, não fica pequeno, não fica grande, fica excelente. Então, aqui, ele conta aí com esse sistema antiderrapante também, bem interessante, bem grandinho aí para estar utilizando aí várias vezes o tênis e ele mantém aí a sua forma conservada. Aqui vocês podem ver que ele tem esse design aqui atrás também, deixando o tênis mais bonito. Vocês podem ver aqui por cima, ele é um preto, né, um preto na parte interna aqui, no seu lado, branco, mas a cor dele é um chumbo, né, um chumbo cinzentado bem mais escuro, detalhes aqui branco. Então, galera, como eu disse para vocês, é um tênis ideal aí para caminhadas, corridas, academia, né, também, a parte de musculação. Tem pessoas que preferem, né, o seu lado reto aqui na parte de fazer musculação para as pernas, mas também dá para utilizar esse tênis se você treinar corretamente, mas a indicação aí dele maior é para caminhada e corrida. Interessante de estar utilizando aí por questão de qualidade. Então, galera, como eu disse para vocês, eu paguei um preço muito bom nele. Eu paguei apenas cento e cinquenta reais, então, sempre fica de olho aí nas promoções. Eu vou estar deixando aqui, na descrição desse vídeo, o link, onde eu encontrar mais em conta. Qualquer dúvida, vocês podem me perguntar, galera, que eu vou estar respondendo. Então, esse vídeo aqui foi só para mostrar mesmo a sua qualidade, né, o seu design aqui. E, galera, continua assistindo meus vídeos, tem bastante vídeo aí no canal, bastante produto, vários outros tênis também. Então, galera, se inscrevam conosco se você não é inscrito, deixe seu joinha e valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho